Olha pessoal, e atenção hein, as ex-culturas dos novos mascotes do bloco das Moriçocas Miramar vai ser entregue amanhã durante a abertura do bloco. Águia está voando lá, é águia e Moriçoca combina, tem asa né? Vamos lá, vai lá águia. Boa noite Vinícius, boa noite você que está em casa acompanhando a nossa programação. Na verdade Vinícius vai ser mostrada ainda hoje, às 22 horas, todo mundo vai ficar sabendo aí dessa versão aí, dessa nova Moriçoca. Quem vai trazer alguma informação, como é que sugeriu a ideia de fazer essa nova Moriçoca, porque não foi reforma. Fizeram completamente uma outra, é o superintendente da Enlu, o Ricardo Veloso. Como foi que surgiu essa ideia? Boa noite. Boa noite Águia, boa noite Vinícius, boa noite a todos. Essa ideia surgiu quando nos deparamos aqui com a estátua em uma situação bastante já deteriorada e tomamos conhecimento que nós tínhamos nos nossos quadros um artista, ele é o nosso mecânico, mas tem um viés artístico e foi quem inclusive ajudou na confecção da estátua que estava depreciada e unindo aí a premissa de utilizar os materiais, de reciclar, ele se dispôs e nós compramos a ideia aí. Está a nova Moriçoca aqui da praça, de um bloco tão tradicional do nosso carnaval, essa festa maravilhosa após aí dois anos sem termos aí essa magnífica comemoração que é o nosso carnaval, festa tradicionalíssima e agora brindando com a nova Moriçoca aqui na praça. Isso, isso, sem custo, sem custo a qualquer e inclusive registrar aqui a identidade que o nosso prefeito tem com a praça da Moriçoca, não é? Então tem história e é por isso que nós estamos aqui e trazendo essa obra confeccionada aí pelo nosso Josias. Obrigado Ricardo. Agora eu vou conversar com o artista plástico Josias que também é mecânico da Enlu e foi ele que fez por completo essa nova Moriçoca do Miramar. Josias, como é que foi tudo feito, elaborado isso, sem custo? Boa noite, Vinícius. O material reciclado que nós temos dentro da empresa, a gente juntamos todos os materiais e começamos a produzir outra nova, né? Ela era uma antiga, a gente não aproveitou e não tinha condição de aproveitar. Aí eu tinha uma equipe de funcionários, a gente juntamos com o apoio da diretoria e chegamos a esse ponto aí. Agora Josias, a primeira você participou, essa daqui você fez por completo? Foi, a primeira eu participei, tinha o nosso amigo Jonas, que estava na frente, na segunda ele não se encontra na empresa, eu tomei a frente e está ela aí pronta para ser mostrada daqui a pouco. Mais tarde a gente veio. Agora como é ser mecânico de máquinas pesadas e de repente ser um artista plástico e fazer aí essa Moriçoca? Esse é um dos dons de Jesus dado, né? Cada um de nós, que sempre a gente tem, você bate um bolão danado. Já joguei, já joguei. Todo ser humano tem essa parte, né? É verdade, parabéns para você e sucesso. Muito obrigado, boa noite Vinícius. Olha Vinícius, às 22 horas de hoje, embaixo dessa lona preta vai ter uma nova moldura aí da Moriçoca do Mirambá. Eu acredito que deve estar maravilhosa e a gente já convida desde já as pessoas comparecerem a ver aí a nova Moriçoca quando tirar essa lona, né? Isso, fica aí o suspense para logo mais à tarde, quando o Acorda Mirambá estiver nas ruas, vamos ter esse presente aí para a nossa cidade. Muito obrigado. Disponha. Olha Vinícius, aqui da Praça das Moriçocas uma águia e aqui ó, tem uma Moriçoca surpresa. Eu volto aos estúdios. Eita, o que começou com a revolta, você sabe como começou as Moriçocas do Mirambá, porque o casal não tinha para onde ir e também revoltado, porque ali no Mirambá passa o rio Jaguaribe e ali é muito poluído e a Moriçoca está em um gogó. Então eles como forma de protesta começaram e começou assim, viu? E está aí até hoje o maior sucesso da Paraíba, o segundo do Brasil, só perde para o galo da madrugada, né? E olhe, olhe, se não... Mas amanhã é o dia, né? Hoje tem o Acorda Mirambá, o Acorda Mirambá, né? Que legal.